está no ar Olhar de Trabalhador o programa que a gente tem feito semanalmente vamos para o oitavo episódio Olhar de Trabalhador analisa a situação política do país num olhar específico de um dirigente sindical que é o Sebastião José que eu agradeço por mais uma vez estar com a gente aqui nesse oitavo episódio e esse episódio obviamente temos que debater os acontecimentos de ontem em Brasília, hoje é dia 9 segunda-feira 9 de janeiro de 2023 e ontem vândalos baderneiros tomaram a esplanada dos ministérios o Palácio do Planalto o Supremo Tribunal Federal e o prédio do Congresso Nacional incrível como é possível que os três poderes permitam mesmo num domingo a guarda que toma conta dos diversos palácios todo mundo sabia foi divulgado na internet parece que só as autoridades de Brasília não sabiam que isso estava prestes a acontecer Sebastião primeiro faz uma colocação geral o que você achou do episódio depois a gente vai detalhar o que está acontecendo obrigado aí mais uma vez pela sua presença está no ar olhar de trabalhador TV comunitária do Rio canal 6 da Claro Net é mas lamentavelmente nesse oitavo episódio a gente vai falar de algo que não gostaríamos de falar porque o que aconteceu é gravíssimo tanto do ponto de vista político é ruim para a imagem do Brasil lá fora não há dúvida de que o que aconteceu ontem tem uma repercussão internacional e de certa forma foi um pouco mais grave do que aconteceu nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos nós tivemos a invasão do Capitólio e tinha uma lá tinha uma motivação que era impedir a diplomação lá do presidente Biden e lá não contou de certa forma a gente ainda é cedo para falar de conivência mas pelo menos de falhas não compreensíveis para o nível de organização que tem o governo do Distrito Federal com relação a responsabilidade constitucional de proteger o patrimônio nacional brasileiro é importante os nossos telespectadores saberem que a polícia militar do Estado de Brasília do DF do GDF é a polícia militar mais bem paga do país e não é paga com o governo do GDF ela é paga com o governo federais são policiais preparados Brasília é onde existe uma quantidade imensa de consulados e aí as leis exigem que a formação desses policiais sejam diferenciadas eles são preparados muito bem preparados e talvez daqui a alguns dias a gente saiba realmente o que aconteceu mas aquilo que já tínhamos dito aqui em episódios anterior esse governo ele tentou usar a democracia para esse ex-governo Bolsonaro chegou ao poder falando mal da democracia demonizando a democracia e no poder ele tentou enfraquecer a democracia usando a própria democracia eu acho que o episódio de ontem deixa uma lição para todos aqueles que defendiam o direito de expressão o direito de expressão garantido na Constituição não é o direito de cometer crime e pregar golpe de Estado é crime tem que ser tratado como criminosos essa atitude foi uma atitude de vândalos de criminosos que tentaram golpe de Estado de certa forma é importante que as autoridades fiquem atentos porque as consequências disso ainda é cedo para avaliarmos porque eles tinham um plano não foi por acaso não foi nada aleatório eu ontem estava retornando de Brasília para o Rio de Janeiro e cruzei com esse pessoal eu indo pelo porto ia duas e pouco da tarde três horas e achei que era um negócio tão pacífico porque a própria polícia militar estava ali numa faixa da pista conduzindo eles até a Praça dos Três Poderes acho que o governo de Brasília deve uma explicação não só às autoridades deve uma explicação ao povo brasileiro deve uma explicação à democracia do nosso planeta aqueles que defendem a democracia é muito sério foi muito grave o que aconteceu ontem em Brasília Sebastião as medidas tomadas como você avalia primeiro a do governo Lula que interviu no GDF na parte de segurança pública o governo do Lula através do ministro da justiça o Flávio Dino já tinha dito ao governador Ibanez que não achava prudente ele voltar com o secretário de segurança que era o ex-ministro da justiça do Bolsonaro mas o governo federal tomou a medida de intervir na segurança do GDF inclusive um pouquinho antes disso já se falava dessa intervenção o Ibanez tinha demitido esse secretário de segurança que inclusive tinha ido para os Estados Unidos certo que dizer e logo em seguida mais à noite de madrugada era meia-noite pouco e tal o ministro do Supremo decretou a retirada do poder do governador do GDF do Ibanez por 90 dias como é que você avaliou essas duas medidas? Olha é cedo para a gente fazer uma avaliação acho que as investigações estão se iniciando a gente percebeu que logo assim que o Ibanez percebeu que a repercussão não foi a que eles esperavam que o Ibanez é um bolsonarista de carteirinha não há dúvida com relação a isso não foi à toa que ele convidou o Anderson Torres então ministro do Bolsonaro para ser o secretário de segurança era para ajudar a organizar o que aconteceu ontem então não há dúvida com relação a isso ele percebeu isso e acabou indo soltando uma nota pedindo desculpa ao presidente Lula pedindo desculpa ao meu amigo ao meu amigo Lira ao meu amigo Pacheco me desculpem não sei o que e tal ele percebeu ali a gravidade das coisas porque acredito que aqueles inclusive acho que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco os líderes do Congresso Nacional tem aí uma satisfação para prestar para a população para o povo brasileiro como é que vai ficar esses parlamentares que alguns foram eleitos mas ainda não foram empossados que estão defendendo e pregaram isso financiaram isso ajudaram a fazer isso como como é que a sociedade brasileira vai admitir que um parlamentar sente lá numa cadeira que ele mesmo mandou destruir ajudou a destruir ou incentivou a destruir eu acho que todos aqueles que agiram ativamente passivamente para esse golpe para essa tentativa de golpe de estado precisa ser punido com rigor da lei e os parlamentares não podem ficar fora disso nós sabemos quem são eles como é que eles fizeram eu acho que eu acho que o Congresso Nacional precisa dar essa demonstração de que ali a casa do povo ali impera o princípio democrático e o que eles fizeram ao invadir o Congresso Nacional fazer o que eles fizeram no Congresso Nacional foi ferir de morte a democracia brasileira e cabe aos parlamentares defenderem a nossa democracia foram eleitos para isso e não podem ter esse negócio de corporativismo ali eu acho que a sociedade você está sugerindo um corte de cabeças? eu acho que eu acho que tem que seguir o devido processo legal eu acho que tem que identificar esses parlamentares que incentivaram isso está nas redes sociais eu mesmo acompanho aqui vários deles que de certa forma contribuíram para que esse vandalismo acontecesse em Brasília e para isso existe o Conselho de Ética tem que abrir tem que abrir o processo tem que seguir o devido processo legal e eles têm que ser processados no Conselho de Ética eles não podem se eleger em nome da democracia e ter pregado o golpe de Estado e continuar com uma data eu acho que não dá acho que o povo brasileiro vai cobrar isso com relação ao Ibanez a gente já tem jurisprudência de que governadores a única autoridade que não pode ser preso no exercício do cargo e por isso que o Bolsonaro não foi é o presidente da República os demais estão sujeitos ali a medidas cautelares se os fatos que cometerem forem graves não acho que o Supremo Tribunal Federal faria isso desrespeitando a Constituição agora ele foi afastado para que sejam apuradas as suas responsabilidades eu acho que a gente tem que aguardar com serenidade acho que o momento Moisés de todos nós é que defendemos a democracia que temos mandato seja ele em qualquer esfera que nossos mandatos também ajudam a consolidar a democracia no país precisamos agir com muita serenidade e acreditar que o judiciário não falhará os brasileiros e que a justiça será aplicada àqueles que tentaram de certa forma ofuscar o fortalecimento da nossa democracia e nós vamos sair mais fortes dessa crise mas é isso agora eu queria que você analisasse também porque o seguinte o que aconteceu no domingo dia 8 de janeiro poderia ter descambado por uma carnificina por uma morte de pessoas a gente viu que nos Estados Unidos o Capitólio a invasão ao Capitólio que é mais ou menos o que aconteceu em Brasília uma repetição claro com qualidade diferente porque lá só foi o Capitólio como você disse era para impedir a diplomação do Vitorioso aqui foi a depredação de três dos melhores patrimônios de Brasília da obra de Oscar Niemeyer foi um domingo não tinha não houve morte de nenhum profissional que estavam nesses locais etc e tal você considera que as atitudes tomadas pelas autoridades de certa forma agora mesmo hoje nós estamos na segunda-feira de madrugada começou a se preparar a evacuação dos tais acampamentos e aquele em particular em frente ao QG chamado Forte Apache em Brasília todo mundo saiu agora mesmo a gente estava vendo imagens de mais de 50 ônibus chegando na Polícia Federal e até agora não se tem notícias de nenhum fato humano mesmo com os bolsonaristas golpistas etc e tal você que estava dizendo que tem que ter uma certa os democratas tem que ter uma paciência tem que fazer a coisa dentro do devido processo legal você acha que houve uma atitude correta no sentido de equacionar essa crise? nós tivemos o Sebastião voltou é entrando aqui Sebastião você retorna aí a sua resposta olha eu gostaria de reafirmar aqui é que esse o que foi orquestrado aconteceu já numa fase de desespero dos organizadores desses atos golpistas eles queriam fazer isso ainda com o Bolsonaro no poder porque eles defendiam lá que o artigo 142 dava poder ao Bolsonaro de fazer a intervenção então eles ocuparam a frente dos quartéis eles tentaram criar um ambiente que fosse que justificasse uma intervenção militar evidente que isso só foi possível porque as forças armadas de certa forma foram coniventes eu acho que a instituição do exército foi a mais arranhada nesse processo infelizmente o exército que sempre gozou de tanto prestígio com o povo brasileiro se deixou levar a gente viu generais se deixando levar por um capitão arruaceiro o que aconteceu em Brasília onde o Bolsonaro tentou fazer quando era capitão tentou explodir aqui o Guandu no Rio de Janeiro saiu do exército porque era um porque ele era um indisciplinado ele era um vamos dizer assim um homem bomba explosivo então assim não foi por falta de conhecimento da cúpula das forças armadas que isso aconteceu em segundo lugar eu gostaria aqui de registrar aqui que a passividade a tranquilidade com que o governo eleito tratou desse assunto não entrando no jogo deles porque eles queriam no conflito eles queriam o conflito para justificar uma intervenção e não houve o conflito eles tiveram aí então que assumiu que eles realmente são terroristas ontem ficou claro nós estamos tratando de terroristas entende? então assim esse ato de ontem não foi um ato político foi um ato terrorista agora as autoridades estão munidas de provas concretas de que o Estado precisa se defender o Estado brasileiro tem que ser preservado a democracia brasileira tem que ser preservada contra esses vândalos terroristas que foram de certa forma alimentados durante quatro anos para chegar onde chegaram e eu acho que o uso das instituições brasileiras principalmente das forças armadas com aquele dos militares com aquela conversa do Sérgio Moro de incidente de licitude licença para matar todo mundo poder andar armado e etc esse lado mais radical das próprias forças de segurança se sentiram autorizados a fazer as coisas porque o militar quando fica tirando foto como a gente viu ontem e o Congresso sendo invadido e eles vinham tirando foto aquilo é mais grave do que aqueles que estavam depredando o patrimônio porque eles são responsáveis por resguardar o patrimônio nacional o que aconteceu ontem foi um absurdo e eu acho que a gente que está pagando as armas que eles estão é a sociedade que dá as armas a eles e aconteceu um fato ontem que é de perplexidade como é que eles sabiam eles invadiram o gabinete do GSI na presidência da república e levaram as armas eles sabiam onde estavam as armas nos parece que os organizadores já tiveram trânsito ali no Palácio do Planalto e sabiam onde deveriam atacar o que deveriam levar é surpreendente mas eu acho que essa investigação pode revelar alguns atos de terrorismo já tendo sido de certa forma organizado no antigo governo agora você falou uma coisa importante que é das forças armadas a gente viu que após a decisão do ministro Alexandre de Moraes mais ou menos meia-noite e meia meia-noite e quinze e tal de hoje houve uma reunião do alto comando das forças armadas não do do alto comando do exército com o ministro da Casa Civil com o ministro da Justiça e com o ministro da Defesa e todo mundo foi enquadrado ali você acha que a cúpula que estava dirigindo o exército porque houve uma mudança do comando do exército na sexta-feira antes da posse do Lula que houve uma conivência porque aquela área ali é considerada uma área de segurança nacional que é o entorno do comando quer dizer do exército em Brasília e tal não é uma área que qualquer um pode chegar lá e armar uma barraca e ficar por ali certo inclusive de madrugada eu acompanhei o tempo inteiro a polícia foi logo depois da decisão do ministro a polícia foi lá a polícia militar e o exército botou dois brindados não sei o nome daquele tipo parece um tanque etc ficou parado no início ali da estrada que dá no quartel você acha que o alto comando do exército viu que não dava para romper com a decisão você acha que houve alguma crise ou a coisa foi conduzida no sentido de tentar evitar um conflito maior e tal e que eles já estavam vendo que diante da situação a coisa tinha que ser desarmada você acha que os setores que seguraram essa atitude nas forças armadas em particular no exército saíram do caminho porque houve uma mudança de governo para a coisa ser encaminhada pelo que a gente tem notícia mas oito estados já estão dizendo que hoje mesmo os acampamentos nos estados também serão desmontados inclusive aqui no Rio eu acho que não deu tempo ainda dos novos comandantes das forças armadas também da polícia federal da polícia rodoviária federal ter sido desbolsonarizada essas instituições as nossas forças armadas elas foram contaminadas por esse modelo de governo autoritário que usou a democracia para vilipendiar a própria democracia não deu tempo nem dos comandantes que chegaram mudar aí as direções e tomar as atitudes que pudessem evitar acho que a gente não pode culpar porque a gente sabe que as mudanças ainda estão no primeiro e no segundo escalão não chegou ainda lá na parte de comando ali das tropas etc agora a gente que tem experiência de movimentos mas aí eu tive em Brasília em 90 se não me engano em 93 na reforma da previdência nós levamos mais de 80 mil trabalhadores a Brasília nós fizemos o possível impossível para acessar o congresso nacional não conseguimos os parlamentares saíram no carro de som lá fora para falar conosco e aí a gente tem essa experiência como é que funciona o gás de pimenta a tabala de borracha em cima dos professores dos trabalhadores não aconteceu com eles porque eles estão eles estão em casa ali é o grupo protegendo o outro não há dúvida nenhuma se estimava ontem que teria 4 ou 5 mil arruaceiros em Brasília 100 mil nunca conseguiu invadir o congresso nacional como é que 4 ou 5 mil conseguiu destruir o Supremo Tribunal Federal o Palácio do Planalto e o congresso nacional evidente que contou com a conivência isso tem que ser apurado não é à toa que o governador foi afastado não é à toa que tem um mandato de prisão ou um pedido de mandar de prisão com o Adson Torres então as coisas vão se esclarecer agora eu queria registrar algo aqui é até difícil da gente trazer isso aqui à tona mas aqui é uma TV que a gente tem liberdade de falar e pode falar aquilo que a gente acha que deve ser alertado ao povo brasileiro a imprensa brasileira a grande mídia brasileira tem uma parcela de culpa muito grande nisso eles deram uma cobertura muito maior negativa a PEC da transição é uma PEC nada mais nada menos que garantiria as promessas de campanha que não foi só do presidente Lula até do Bolsonaro tinha feito a mesma proposta a mídia o tal do mercado ficou preocupado com o dólar ninguém ninguém mostrou o que estava acontecendo nas portas dos quartéis e o risco que o Brasil os brasileiros enfrentariam ou que a ameaça que eminentemente estava ali para acontecer então é preciso que a gente deixe claro isso aqui houve de certa forma a gente tem parte significativa de alguns alguém disfarçado de jornalista porque um jornalista de verdade nunca vai defender um governo autoritário porque em governos autoritários não existe democracia não existe liberdade de expressão não existe liberdade de imprensa e eles ao defenderem que a liberdade de expressão abrange é é é é que as pessoas podem pregar golpe de estado que pregar golpe de estado é liberdade de expressão essas pessoas não são jornalistas né porque em países onde não há democracia não há liberdade de imprensa então a gente precisa deixar muito deixar muito claro isso aqui a liberdade de expressão prevista na constituição não permite em nome da liberdade de expressão se cometa crime pregar golpe de estado é crime Sebastião nós estamos caminhando aí para o encerramento mas eu queria ainda que você analisasse como você acha que a sociedade civil já tem duas manifestações convocadas uma para para a faculdade de direito lá do lago de São Francisco em São Paulo e outra aqui para a Cinelândia hoje hoje segunda-feira dia 9 do 1 na parte do final do dia acho que é 18 horas etc vão ter manifesto como é que você acha que a sociedade civil organizada demonstrou a sua decisão de também se solidarizar com os poderes que foram atacados e como você viu essa unidade porque é o seguinte houve uma unidade geral agora está reunido o Supremo Tribunal Federal com o presidente Lula os governadores se reúnem hoje os prefeitos das principais capitais tem mais de 10 estados que estão enviando policiais militares especiais para Brasília existe quer dizer eu vi só uma como você disse aí da imprensa eu vi o Alexandre Garcia que é um ex jornalista da Rede Globo de Brasília que está hoje na Jovem Pan defendendo que os manifestantes fizeram o artigo primeiro que é o poder emana do povo através de seus representantes ou de forma direta então como é que você viu essa unidade da nação os países todos solidarizando com o país com o Brasil etc existe mais possibilidade de mais unidade ainda ou você acha que a gente conseguiu responder bem você tem aí dois minutinhos para a gente encerrar eu acho que o mais importante nesse momento que o presidente Lula prega a união do país é a gente não não confundir eleitores de direita que votaram no Bolsonaro com com radicais que pregam o golpe de Estado então é importante a gente não fazer essa separação eu acho que esses radicais deram um tiro no pé como a gente chama no momento sindical quando eles tomam essa atitude porque aí a parcela significativa dos milhões e milhões de votos que o Bolsonaro teve mas são pessoas que defendem a democracia que defendem os poderes da república que defendem a nossa constituição jamais se juntarão a esses roupistas então acho que eles vão ficar isolados e os movimentos que nós tivemos da sociedade civil dos governos dos poderes concedidos da república demonstra que esse ato de vandalismo essa tentativa de golpe de Estado serviu como um alerta para que os poderes se fortaleçam e que se defendam entre si respeitando o princípio constitucional da independência e da harmonia entre os poderes da república isso eu não tenho a menor dúvida saiu uma pesquisa hoje dessas que é feita aí nas redes sociais em que 90% do povo brasileiro repudiou as atitudes ontem o dado ruim é que cerca de 25% daqueles que foram sondados eles estão com medo eu acho que a gente precisa o governo precisa tomar atitudes enérgicas para que essas pessoas não tenham medo e saibam que o rigor da lei será aplicado àqueles que cometeram crime sem perseguição política sem nada no rigor da lei respeitando a constituição e a legislação brasileira eles serão enquadrados e punidos nos termos da lei acho que é isso muito obrigado Selechão vamos torcer para que a coisa continue porque hoje o que apareceu para aplicar a resolução do ministro supremo em Brasília está tranquilo foram mais de 1500 prisões vamos ver as investigações e os financiadores que é isso que é importante obrigado pela sua participação e mais um olhar de trabalhador nós fechamos com esse oitavo episódio a primeira temporada de olhar de trabalhador queria agradecer a sua audiência você telespectador aqui do programa Outro Olhar na TV comunitária do Rio canal 6 da Claro Net e agradecer muito a participação de Sebastião José da Silva presidente da nova central sindical de trabalhadores do Rio de Janeiro também diretor nacional da mesma central a nova central sindical de trabalhadores e presidente do sindicato dos rodoviários do Rio de Janeiro até uma próxima oportunidade obrigado 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 Sebastião valeu e aí e aí e aí e aí